Atualmente, mais de 7 mil pessoas estão trabalhando nas obras do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água a mais de 12 milhões de nordestinos. O valor é 94% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Integração Nacional, a expectativa é gerar novos postos de trabalho nos próximos meses.